Cifose na região lombar. Vou te mostrar agora como fazer o ajuste para tratar desse problema. O que acontece? A nossa região lombar, nossa coluna, tem uma curva normal assim, que fica o bumbum um pouco empinado, normal. Mas quando isso vem para fora, ou seja, é assim, aqui normal, mas quando isso vem para fora, fica assim alterado, está vendo? Isso é uma cifose lombar. E como tratar? Mas antes eu quero te mostrar aqui o seguinte, olha. Presta atenção. Aqui você vê melhor. Então aqui é uma lordose lombar, normal. Quando é uma hiperlordose, que é uma anomalia, uma doença. É uma normal aqui, uma lordose, uma curva. Beleza? Mas quando isso vem aqui, isso é puxado, vem para fora, ficando assim, fica assim, olha. Atrás, na região posterior, fica assim. Torna-se uma cifose posterior, aqui nas costas. É disso que vamos tratar agora, tá certo? Então vamos lá, olha. É claro que você tem que fazer uma avaliação antes para chegar até aqui, para tratar da cifose lombar. Antes eu quero te pedir o seguinte, olha, dê seu like, curta, compartilhe. Se está no YouTube, se inscreva, tá certo? Porque isso vai ajudar muita gente. Foi bom para você? Pode ser útil para o seu próximo. E assim a plataforma, quanto mais você curte, quanto mais você dá like, a plataforma entende que é relevante e vai divulgar para mais pessoas. Mas vamos à prática, vamos ao que interessa, beleza? Então está aqui, olha, então a coluna está assim, veio para fora. Ao invés de ter a curva aqui, ela veio para fora, ficou saliente. Então vamos tratar, tá certo? O que vai fazer, olha? Aqui é o processo espinhoso no meio, tá? Você coloca a sua mão assim, usando o pisiforme, tá? Com as pontas do dedo para cima, tá? Para a cabeça do paciente, encosta aqui, olha, na apófita transversa. A outra parte da mão aqui, você encosta o calcâneo da mão, aqui, beleza? Coloca aqui do lado, no outro lado da apófita transversa. As duas mãos são ativas, olha só a postura, tá? Olha, os braços esticados, olha para aqui, olha. Eu suspendo até um pouquinho, porque eu sou baixinho, tá? O que é que eu vou fazer agora? As duas mãos são ativas. Você vai forçar as duas mãos para baixo, tá bom? Apertando e soltando. Mas antes, pede ao seu paciente para o quê? Para inspirar, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, boca aberta. No final da expiração, você faz o movimento. Vamos lá? Inspira, solta o ar. E você faz o movimento, beleza? Vou repetir. Inspira, solta o ar. Tá bom? Aperta e solta. Aperta e solta. Não fica com a mão lá embaixo, não. Aperta e solta. E assim é feito o ajuste, beleza? Até o próximo vídeo.